Fala minha querida, chegou o novo cartão Mercado Pago, esse é o cartão que vai funcionar na função débito e futuramente função crédito Ele vem lacradinho aqui, eu já abri, você puxa, sai o cartão, tá vendo? Ele vem com a bandeira Visa Pra você aí, vem com a bandeira Visa, QR Code pra você poder fazer a leitura e poder ativar, tem número, tem tudo E usar mais na questão de compra no cartão de crédito e débito Pra você comprar no crédito e na internet, é só você entrar no aplicativo do Mercado Pago e pegar os dados e colocar na loja onde você vai fazer compra Aqui à frente como é que é o cartão, é um cartão muito bonito mesmo, da Visa Pensa num cartão bonito, só encostou que ele faz a leitura, tá ok? Peço aí que você se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e deixe o like Esse é o novo cartão Mercado Pago, que futuramente será o cartão de crédito Mercado Pago, tá ok? Funciona na função débito pra comprar no mercado do dia a dia E pra comprar futuramente na função crédito, você vai ter que ter acesso à sua conta no Mercado Pago Pra poder comprar com os dados que vai ser fornecido lá pra você Atrás só vem a única coisa que é o QR Code que você vai fazer a leitura para desbloquear o cartão E o número pra fazer ligação, tá ok? Tchau, tchau, se inscreve aí, compartilhe os vídeos